Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ele se defendeu Ele se defendeu Eu estou Não estou defendendo ele Não estou dizendo que ele está certo Estou dizendo que o que ele fez é certo Mas veja o contexto Entendeu? É que... Tadinho Ele... Poxa... Entendeu? Ele não é meu favorito Eu não tenho favoritos Já que a diretora depõe a missão para nós Não será melhor fazermos uma reunião para decidir sobre o festival de outono? Apesar das aparências, isso é bem certinha, né? E você não sabe, cala a boca E aí não seria diferente do que a gente sempre faz Hoje está salvo, vamos mexer o corpo Já sei, vamos ter a revanche na batalha de agosto Vou pegar um resfriado se formos fazer isso em outubro É, quer dizer Eu não sei vocês, mas por aqui em casa Continua o mesmo calor infernal de sempre Mas enfim E aí, vai se congelar Batalha? Em agosto? Ah, é basicamente uma queimada com bexiga de água Em vez de usar uma bola A gente joga bexigas Costumamos jogar Costumamos jogar no verão Porque é bem quente Ah Ah, acho que já sei Meu time vem me perdendo É um saco Eu quero tentar de novo Eu não estou com malfeitidas de gosto Estamos em outubro Está me dando frio, só de pensar nisso Verdade, a gente ficaria com frio, não? Sabia que a gente iria acabar no tédio Então eu trouxe meus Mashiroga É, tinha que ser um Mashiro Eu também trouxe vários jogos de mesa Que estava em casa Só pra garantir E você, Meme Quer fazer algo específico? Bem... É... O que você vai fazer, Okashira? Eu... Acho que... Queria experimentar tal... Dar a queimada com bexigas A batalha? Eu estava super animado para esta noite fora Queria aproveitar o máximo, né? E sair? Puta que pariu Isso vai dar uma merda Que cara cheira tudo Tem sangue frio Você topa, né, Nuka? Mas isso é Se a gente for jogar esse outubro Eu tenho certeza que algum vai pegar um esfri... Que algum de vocês vai pegar um esfriado Ah, está tudo bem É só encher as bexigas com água quente do banheiro lá de cima E a questão da física Que enfia no cuna Nossa Puta que pariu, velho O pior que se... Se sur... Não, não É sério? É sério que... Que tu não pega a respirada Se tu tomou banho quente? É assim, cara Eu não sei também, Meme Eu acho que isso aqui não faz muito sentido, não Eu não sei, não Eu também nunca brinquei disso, não, né Normalmente a queimada que a gente fazia O que eu fazia na minha escola Era bola mesmo, né Bola de basquete Bola do que fosse, tá ligado? A gente jogava uns nos outros na cabeça Assim, era uma tentativa de homicídio, assim De boa Bexigas com água quente É só um joguinho Por favor Acho que vou derrotar a toda a gente Antes de me constipar Caralho, que porra Não, a arrogância foi pro caralho, né Não, a humildade você nem fala, né Se eu não jogar, vamos pegar umas toalhas primeiro Depois precisamos trocar de roupa e preparar o banho Talvez eu deva preparar umas bebidas quentes É só um jogo, né, Sol? Na hora você vai aceitar ou não, né? Talvez Pera, a gente vai jogar mesmo? Eu também quero jogar Até você, Meme Ah, tá bom, vamos jogar É bom que a Lady Bara Ela tem muita personalidade Quando ela vai escolher algo Se a Meme disse que sim É porque sim Ela tem muita personalidade E muita convicção Nas opções dela Eu também entendo A Meme é uma fofura Enfim Decidimos jogar queimada Com bexigas de água Em uma tarde fria de outono Acho que o meu avesso Não, não Trevou, não Ah, pera A gente precisa de roupa Apropriada pra isso? Ah, tá Então a gente vai realmente Jogar um bagulho com Pera aí, gente Rapidinho Calma aí Calma aí Deixa eu só resolver uma coisa aqui Pronto, tá certo Estou prontíssimo Bem, estou a caráter Para brincar de uma brincadeira dessa Se bem que eu já peguei Uma gripe antes Então não Muito bem As regras são as seguintes Cada equipe tem 100 bolas 100 O líder tem uma vida Os rapazes tem 3 vidas E os ramparigas tem 5 Se for atingido Grita Eu já acho errado Porque assim Do tamanho do Soul Considerando o Soul ali A gente pode dizer Mais ou menos Que 3 vidas É até pouco pra ele E se a gente for considerar A Noca 5 vidas É até demais Pra força da garota Porque assim Pra ela segurar Se bem que o Soul Deve ser tão difícil Assim Se fosse o Ken Enfim Não é considerado Certo Se o Balão Se atingir e rebentar Se o seu pecado Não conta Assim que uma equipa For completamente eliminada A outra ganha Perceberam? Entendidíssimo Ok Vamos lá Aliança Testudos Eu discordo Não tô rindo não Achei besta Não gosto dessa brincadeira não Brincadeira de mau gosto Não Sinto que eu vim de feixe Como assim Aliança dos Testudos Eu tô E o Soul Você vai mostrar a testa Não é? Deve ser por isso Credo Agora eu tô nervosa O líder deles é o Ken A nossa é a Noca Ah Ali que tá a Noca Caralho Se eu falar pra vocês Que eu não vi a Noca Ali no canto Como líder Cês acreditam? É por isso Que eu tenho óculos Noca Se a líder Parece difícil Tá tudo bem Ah Relaxa A Noca é forte No último jogo Ela foi quem marcou mais pontos E foi por isso que vencemos Ih Sério? Mas A pontuação deles foi bem Também foi alta Então tome cuidado O sinal de começo soa Nesse momento Vite água morna Nas minhas costas Hã? Okashira? Hum Primeiro acerto Boa Como esperado do Kenny Cada bexiga foi lançada pelo Ken Ele tem que ficar sentado Sem se mexer Mas conseguiu acertar de tão longe As habilidades físicas do Ken Não estão Estão no nível de um atleta Apesar do estado de sua perna Não se preocupe Quando o ataque é o Kashira Fui acertado Batalha começou Peguei uma bexiga Peguei uma bexiga e me preparei Isso dói Acertei o Roit Pera Uma bexiga não era pra doer Tu... isso noca Tá querendo me matar por acaso? Vai ser complicado fazer isso Enquanto os meus amantes estão acordados Toma essa, mebeco É, tá morno Ei você Qual o rosto a mirar na minha meme? Ô, ô, ô De qual lado que você tá? Mirar na meme não pode Meninas como ela Só pra fazer ficar funé Ok? Arrevesse só nos meninos Entendido? Eu, eu não Eu, eu Não tenho nada a ver Com a história aqui No meio da briga não Mas eu tô sentindo Que a Que a Lady Barra Traíra Do... Eu só tô falando mesmo Ela tá traindo A aliança dos testudos E do Roit Mas se bem que o Roit Foda-se, né? Eu tenho que evitar Eu tenho que evitar Aí vai Ai, mebeco Sua desgraçada Você vai ver só Caralho Eu não posso gritar alto Não posso falar alto, cara Nossa Eu não terei piedade Você vai cair Cara, eu vou atancar essa bomba Essas conversas não significam nada pra você É como o Machan disse Os dois líderes eram fortes Quem mira com precisão nos oponentes Por outro lado A nuca faz arremessos certeiros e rápidos Que atingem os outros Antes que eles consigam contra-atracar Atletismo versus força Versus força No caso é atletismo Contra tentativa de homicídio Porque pro... Pro Roit É... Pro Roit Sentir dor É porque realmente A nuca... Eu não sei não, cara Né? Travamos uma batalha Evitando as bexigas Os dos outros Quando a gente vai se... A gente tá se divertindo assim O assunto dos porcos-espinhos E do Cáscara Parece uma realidade tão distante Por que você está se escondendo atrás de mim? Lesbara Por que minha consciência Olha Não dói se eu sacrificar você Olha que coincidência A minha também não... A melhor maneira de sobreviver É pra ser isso Hum? Uou! Se eu... Se eu desvirar assim o olhar Será fácil eliminar-te, macho Se... Ai, me su... Doeu, sabia? Sim Agora somos inimigos Para proteger meus amigos E não terem misericórdia Não seriam em uma hora destas, né? Tá... Tudo bem, né? Olha Considerando que é o Mashron Se não voar uma faca É lucro E também O Mashron tem motivos, tá? Além de Bara também Eu até concordo De usar o Roit de Escudo Ele não faz parte dos testudos E... No caso do Mashron também Eu já... Eu já disse antes Coitadinho dele, tá? Eu... Eu não vou julgar Não é certo Mas... É o Mashron, né? Poxa Tadinho Ele é tão fofo Eu tenho certeza que se fosse a meme Fazendo metade do que o Mashron fez Ninguém estaria reclamando Hum... Quanto falei Tadinho Quero ir trocar de roupa logo Eu também Pessoal do bem As meninas tomaram algas cinco vezes Quem evitou essas regras? No final só virou um confronto com os tanques Sou... Sou... Chugo de forma justa, ok? Deixa comigo Vai, Kenny! Derrote a Noki e restaure nossa honra Era pra ser justo Você já me falou de memória fotográfica, Akashira? Memória fotográfica? O senhor consegue se lembrar de qualquer momento como se tivesse gravado ele O que ele se lembra Nunca vai esquecer Portanto, em jogos assim A gente confia nos julgamentos dele Entendi Mas como você sabe que vai ser justo? Então... É que eu sou idiota demais pra conseguir mentir Olha, não usou muito papo pro Roit depois do que ele fez não Mas nisso aqui a gente concorda Nossa senhora Nossa O Roleplay tá indo tão longe que até eu tô ficando gripado Ah, isso nem é brincadeira Noca, por favor, faça o seu melhor É, Noca, não mate ele da sapinha Só resta uma bola É o último lançamento Que a batalha comece Os dois arremessam ao mesmo tempo e... As duas bexigas batem uma contra a outra e estornam no ar Nenhum de nós conseguiu falar O timing do embate foi quase perfeito Ah, droga A gente perdeu Ei, não grite do nada Oh, tá aí o resultado Foi muito pouco O balu da Noca fez ban Mas bem antes disso o do Ken fez ban Só é que a Noca fez ban Fala português Certo, terminamos Os vencedores foram Noca e seu lindo timezinho Bom trabalho Era um nome pro time, sem que eu soubesse É, então acho que eu tava no grupo da Noca, né? Porque eu sou um timezinho Obrigado pelo trabalho do Noca Vencemos Não esperava menos Foi um jogo bem emocionante Ah, perdendo Não sou assim tão bom Foi divertido Vamos competir Vamos competir outra vez no ano que vem Pra próxima Eu não vou perder O que foi? Você tá amado? Eu quero jogar de novo Só... Mais uma Só mais uma vez Ainda dá tempo, né? Você prometeu que a gente só ia jogar uma vez, né? Ainda precisamos arrumar tudo Limpar, trocar de roupa Não vai dar tempo de jogar de novo Quer pegar um resfriado mesmo? Não! Sol? Porque... Se não... A gente nunca vai... Anda, Sol, não seja egoísta Mas, Sol, pode falar rapidinho? Ok? Sol, se você quer dizer alguma coisa, pode tentar falar mais devagar O jogo de hoje foi chato? Ou você tá desapontado por ter perdido? Não É que... É que... Tipo... É... Que nunca mais vamos jogar, né? Todo mundo junto É verdade O motivo pra ele querer se vingar agora Da batalha que houve em agosto É porque o Roi e a Lady Barra vão se formar Eu só queria jogar queimada com todo mundo mais uma vez É... É por isso que... É sério que estamos a pensar nisso? Ainda podemos ver se... Ainda vamos poder ver se... Calma Ainda podemos ver se... Ver... 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 Estes dois Depois da formatura Vamos ver-nos outra vez E... Vai ter mais gente aqui o... O ano que vem Ah, não tem desanimes De verdade? Vamos... Todo mundo jogar de novo O ano que vem? Com o Roi e a Lady Barra também? Ah... Se você insiste... Acho que não tem o que fazer Hum... Quem sabe? Se dá pra ver, eu venho Ah, gente... Digam que vão vir Pare com essas coisas Mas a noite fora acabou de começar, né, Sol? Ainda tem muito tempo pra brincar hoje Aliás, não vou deixar ninguém dormir hoje Se preparem, viu? Sim É verdade Então, bora entrar e jogar Podemos pegar algumas cartas? Se recuperou bem rápido Deu um 180, né? Fala sério Tentar falar mais baixo Pelo menos Ah, tchê! Ah, não... Você tá bem? Meme, tá frio demais Vamos voltar pra dentro Você precisa se aquecer Depois de limparmos tudo Decidimos voltar pra sala de convívio Hum... Acho que foi Ah, finalmente acabou Jogar é divertido Mas arrumar tudo é um saco Mas até que foi rápido A gente dividiu Tá, mas a gente ainda foi Quem demorou mais, né? É melhor voltarmos correndo Pra gente Pra gente não perder mais tempo sem jogar Aliás Você foi incrível, Sol Hum... O roxo me contou Que você nunca se esquece Das coisas que vê Ah, aquilo... Ah, eu não vi não Não, eu só me lembrei Você lembrou? É que... Quando eu vejo A memória fica na minha cabeça Depois disso É só me lembrar Do que preciso a partir disso Às vezes É diferente Do que eu acho que vê Entendi Pensando bem Acho que eu ouvi ele falando Que se lembrava De coisas do mundo Anterior Consigo até lembrar Das obras que todo mundo Não tava usando um mês atrás Mas a nuca eram Amarelas Longas E esvoaçantes Sim, bem assim Oh, isso é incrível Mas o vocabulário dele é esquisito Eu não entendi direito Eu não entendi direito Olha o linguajar rebuscado no Sol Irmãos Irmãos Itakiri Mokesu Duas pessoas que nem sempre consigo salvar Quero aprender um pouco mais sobre esses dois Esta noite afora Desta vez Eu vou salvá-los As do Hoichi eram escuras, não eram? As do Kenny eram vermelhas E as suas De que cor eram? A diversão passou no piscar de olhos E quando percebi Já era noite E todos nós Fomos preparar O jantar juntos Isso era parte do encanto De passar a noite fora Jantamos curry Como todos tinham seus pontos fortes e fracos Dividimos as partes do curry Que cada um fazia E ele acabou ficando incrivelmente delicioso Depois o Hoichi disse que Queria que todos se reunissem Para fazer um negocinho Depois das 21 horas Até lá Teríamos muito tempo livre Acho que ele disse pra gente Que era pra gente se juntar Na sala de convívio Às 21 horas Bem Tem um tempinho até lá Então Acho que eu vou conversar com os outros Gente O episódio de hoje Foi incrível Eu até mostrei uma roupinha nova O que acharam? Não Não precisa dizer Eu sei que eu estou lindo Mentira Eu sou horrível Em todos os sentidos Eu não mereço Nenhum tipo de atenção Enfim Vamos deixando esse episódio por aqui Espero que tenham gostado Se gostaram desse like De porque eu sou Se não gostaram desse like De porque não gostou Como sempre Amigos Passem gostar do meu conteúdo Bem Eu vou tirar esse tempo do vídeo Para agradecer novamente A Maya E não Não estou babando o ovo dela Estou sendo muito sincero agora Tipo De verdade Para vocês terem ideia Eu acho que eu já falei antes Mas Toda vez que eu paro Por um certo tempo Para ver uma escolha É porque A Maya Ela me passou Um roteirinho Das escolhas Que eu tenho que fazer Para pegar os finais Certo Sabe E realmente Isso é uma ajuda Muito grande Eu queria muito Agradecer Então Obrigado Querida Beijo Enfim Temos lives Na segunda, quarta e sexta-feira A partir das oito horas E Temos o Twitter O Twitter voltou Eu acho É Deve ter voltado É Voltou E temos o Blue Sky O Blue Sky Vou deixar na descrição Eu prefiro o Blue Sky Enfim Muito obrigado Até a próxima E Tchau 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 Tchau